Cada um de nós tem sua casa O seu destino, sua história, seu caminho E por mais que às vezes possa parecer Ninguém está no mundo sozinho Mesmo quando o tempo escurece Anunciando que vem tempestade Não importa porque a verdade É que cedo ou tarde vai voltar a brilhar o sol O sol Sempre vai haver um bom motivo Pra que a gente volte a sonhar Pra que a gente volte a sonhar Pra que a gente volte a acreditar Sempre haverá uma esperança Seja onde, quando, como for Sempre haverá um perto, um abrigo Um lugar pra cultivar o amor Mesmo quando o tempo escurece Anunciando que vem tempestade Não importa porque a verdade Tem que cedo ou tarde vai voltar a brilhar o sol O sol O sol Sempre vai haver um bom motivo Pra que a gente volte a sonhar Pra que a gente volte a sonhar Pra que a gente volte a acreditar Pra que a gente volte a acreditar Sempre haverá uma esperança Seja onde, quando, como for Seja onde, quando, como for Seja onde, quando, como for Sempre haverá um perto, um abrigo Um lugar pra cultivar o amor Um lugar pra cultivar o amor Sempre vai haver um bom motivo Projeto Pra que a gente volte a sonhar Pra que a gente volte a sonhar Pra que a gente volte a sonhar Pra que a gente volte a acreditar Sempre haverá uma esperança Seja onde, quando, como for Sempre haverá um perto, um abrigo Um lugar para cultivar o amor Um lugar para cultivar o amor